Por meio de sua assessoria, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, informou que a votação para delimitar o alcance da decisão que pode resultar na anulação de condenações feitas no âmbito da Lava Jato e de outras operações foi adiada para a data ainda a ser definida. Ontem, Toffoli disse que a votação seria realizada hoje. No entanto, o adiamento ocorre porque um dos ministros do tribunal não poderá participar da sessão e o presidente da corte gostaria que todos os magistrados estivessem presentes para debater o assunto. O tema surgiu depois que o tribunal decidiu, por sete votos a quatro, criar norma que dá a réus delatados o direito de apresentar as alegações finais depois dos delatores. Por oito votos a três, no entanto, o plenário do Supremo decidiu que é necessário formular uma tese para deixar claro quais casos se enquadram nesse novo entendimento da corte. E aí, Vera? É, não é bem essa explicação, o fato de a corte não estar completa, o colegiado não estar completo, que vai levar ao adiamento da discussão. É justamente a falta de consenso sobre qual seria essa tese geral a ser aplicada para delimitar o alcance da decisão segundo a qual os réus delatados têm direito a falar depois dos delatores. Não houve nenhum tipo de consenso na sessão, depois ela foi interrompida, como a gente disse no programa de ontem, pelo discurso do ministro Gilmar acerca da Lava Jato, da Vaza Jato, com críticas ao Moro, aos procuradores. E a coisa se perdeu depois da sessão, no cafezinho, eles tentaram chegar a algum acordo, não houve de novo consenso. E aí surgiu até a ideia de se adiar a isso e se discutir juntamente com outras teses polêmicas que estão sendo postergadas aí no Supremo. Entre elas, a da vigência da prisão após condenação em segunda instância. A constitucionalidade dessa norma que vem sendo aplicada como uma jurisprudência foi reiterada em vários julgamentos de casos concretos, mas cuja constitucionalidade no mérito e, portanto, seu efeito vinculante ainda nunca foi julgado pelo Supremo. Então, ele é um tribunal que vai acumulando pendengas, acumulando coisas ainda por decidir, todas elas muito controversas, Brown. Além dessas duas, tem o HC do Lula pedindo a suspeição do Moro, que está parado na segunda turma, também ele sem previsão de data para ser discutido. Era bom que o Supremo fizesse um pacote dessas medidas e fechasse 2019 com esses casos concluídos, porque isso deixa uma espada de insegurança jurídica sobre a cabeça da sociedade, sobre a cabeça do sistema de justiça. Qualquer decisão é precária que se tome daqui para frente, porque ela pode ser revista ali adiante. Ontem, alguns ministros, como Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, eram contra se delimitar qualquer tipo de modulação para a decisão sobre as sentenças. Diziam que ela tem de ser válida para todos, porque é isso que garante o amplo direito de defesa. Amplo direito de defesa não permitiria modulação, seria uma contradição em termos. O Toffoli está tentando mitigar os efeitos, fazer com que não seja algo que atrapalhe o funcionamento da justiça no país inteiro, porque tem muitos casos, para além dos casos que dão manchete de jornal, que usam colaboração judicial, delação premiada no seu escopo. Então, a gente não está falando de um ou dois casos da Lava Jato, a gente está falando de centenas, talvez milhares de sentenças em todo o país, caso não sejam estabelecidas balizas muito claras. Então, na falta de uma harmonia e de um entendimento sobre o que fazer, o que o Supremo faz, adia. Ele mesmo criou o problema e ele mesmo adia para as calendas, sem que a gente saiba quando isso vai voltar à pauta. É complicado, pode ser que seja na semana que vem, mas hoje todos os ministros com os quais eu falei, não cravam que essa decisão e a da prisão após condenação em segunda instância vão ser levados à pauta na semana que vem, como se chegou a especular. Pode ser, mas nada confirmado. José S. O Dias Toffoli, presidente do Supremo, ele vem repetindo com regularidade de um mantra. Se não fosse o Supremo, não haveria Lava Jato. Muitos brasileiros, ao ouvir essa frase do Toffoli, acho que acalentam o sonho de viver num país com a Suprema Corte exemplar que ele descreve, seja esse país, onde for. No Brasil, o que se vê é um Supremo com aparência de trem fantasma. Para citar os sustos mais recentes, nós temos esse quadro que estamos vivendo agora. A segunda turma do Supremo anula a sentença do Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras. Mas essa turma jogou ao mar um veredito de corrupção, lavagem de dinheiro, sob a alegação de que o juiz não observou uma regra que não consta de nenhuma lei. Ah, o réu delatado deveria ter apresentado suas alegações finais no processo, depois dos réus delatores. Numa tentativa de tranquilizar os ânimos, aí foi a julgamento no plenário do Supremo, agora com a composição completa de 11 ministros, um caso análogo, que serviria para que os ministros delimitassem os danos daquela decisão da turma. Anularam uma segunda sentença e não conseguiram fixar um parâmetro racional para a aplicação dessa novíssima jurisprudência. E o Supremo decide, então, não decidir, produzindo algo que toda a Suprema Corte deveria evitar, insegurança jurídica. Com os nervos já estilhaçados, o brasileiro descobre agora que o Supremo cogita levar a julgamento, talvez neste mês ainda, às ações que questionam a regra da prisão em segunda instância. Trata-se aqui de decidir se um larápio condenado em duas instâncias deve ir para a cadeia ou continuar recorrendo em liberdade. Isso vale para gente graúda, como Lula, por exemplo, porque a turma sem Supremo, 4 em cada 10 presos no Brasil, essa turma sem Supremo, está atrás das grades, sem nenhum julgamento. Num país assim, tão assustador, eu acho que todo brasileiro tem o direito de reivindicar um gole do que o Toffoli anda tomando. Tudo leva a crer que a água do Supremo provoca o delírio que faz o ministro imaginar que ele preside um tribunal 100% comprometido com o esforço anticorrupção. Não é isso que se verifica. Constantino. É, eu vou ter que acompanhar os colegas na estupefação diante do que vem fazendo o Supremo. Eu tenho dito e repito, o Supremo hoje se transformou no maior causador de insegurança jurídica no país. Ele que deveria ser o guardião das leis e da Constituição. Eu lendo discursos antigos do Anthony Scalia, que foi um dos grandes justices da Suprema Corte americana, apontado por Reagan, minha indignação só aumenta diante dos pigmeus morais que ocupam esse importantíssimo cargo nessa missão nobre que vem sendo executada de forma tão medíocre, para dizer o mínimo. E veja, a postura do Supremo em ter se metido nessa enrascada com seus malabarismos e suas gambiarras, e que nada me tiram da cabeça, muitas delas feitas para, de alguma forma, soltar o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, que os indicou na maioria dos casos ali, acabaram colocando essa sinuca de bico no próprio Supremo. Quer dizer, a pergunta do Marco Aurélio Melo ali é de estudo. Estamos analisando o quê? O que está sendo julgado ali? Nem isso eles conseguiam chegar a um consenso. Se era a questão do mérito ou não, se era abrangente ou era só o HC. Quer dizer, nem eles conseguem concluir o que está sendo definido naquele plenário. Então, essa situação de total arbitrariedade, de retroagir, onde não há nada na lei que diga que houve algum atropelo do juiz ao definir aquelas condenações, tudo isso vai acumulando-se no Brasil da impunidade, onde o Supremo realmente representa o ápice dessa impunidade. E aí nós temos ainda que nesse show, nesse circo, aturar a presença e o discurso de uma figura como Gilmar Mendes, que usa aquele espaço e usa a instituição que ele representa para uma espécie de vingança pessoal contra os procuradores e o juiz responsável pela Lava Jato, chamando-os de torturadores por fazer delação premiada e coisas desse tipo, né? E até insinuando sobre sexualidade no relacionamento deles, que é uma coisa horrorosa, digna de uma corte de Várzea, com o perdão a quem vive em Várzea, mas, sem dúvida alguma, não é digno de uma suprema corte do Brasil, federal. Então, o que estamos vendo é, de fato, um supremo tribunal federal que atenta contra o combate à corrupção e à criminalidade no país e gera esse grau enorme de confusão que nem eles, ministros, conseguem definir o que estão resolvendo, o que estão decidindo ali. Ou seja, supremo tribunal federal, vergonha nacional. Fala, Vera. É, eu não entro muito nessa ideia de vergonha, etc. Nisso eu discordo um pouco do Rodrigo. Eu acho que a gente não deve insuflar esse tipo de hashtag porque a gente, afinal, é contra esse tipo de coisa. As instituições têm que prevalecer a despeito dos homens que circunstancialmente as ocupam. A gente tem que criticar, tem que cobrar as posturas, mas eu não gosto muito dessa coisa de hashtag. Do ponto de vista da corte, ela está muitíssimo dividida. Esse próprio movimento de esvaziamento da sessão na semana que vem é um movimento deliberado. E ele parte dos dois grupos, né, curiosamente. Do grupo que votou contra a coisa de você atrelar as sentenças a que o delatado fale por último, e do grupo que votou a favor. Porque os primeiros gostariam de uma tese que delimitasse muito o alcance da nova decisão, e outros gostariam que não houvesse delimitação nenhuma. Então, todos estão fazendo uma espécie de localte na semana que vem e iriam esvaziar as sessões, deixando o presidente em maus lençóis ali para tentar estabelecer as tais balizas. Então, veja como é uma corte cindida hoje, né? Não se tem uma maioria muito clara ali. E isso aponta para uma dificuldade de fazer qualquer prognóstico a respeito dessas outras questões de fundo que a corte ainda vai decidir. Por exemplo, quando chega lá o HC da defesa do Lula invocando a suspeição do ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, como vai votar a Carmen Lúcia? O voto dela nessa questão toda foi muito sinuoso, tortuoso. Ela abriu a divergência para colher a tese do Aldemir Bendini de que delatados devem falar depois. Aí, no caso do gerente da Petrobras, que pediu a mesma coisa, ela não acolheu o HC porque entendeu que ele não teve prejuízo, mas disse que seria a favor de uma manifestação geral, de uma tese geral a esse respeito. Então, ela deu três votos em duas semanas a respeito do mesmo tema. Isso significa que ela está indisposta com a Lava Jato e que pode votar contra na questão do HC do Lula? A gente não consegue saber a partir disso. É algo para que a bússola está totalmente quebrada. Da mesma maneira, a questão da prisão após condenação em segunda instância. Ela vai manter? Ela foi dos que votaram que sim, a prisão deve ser após condenação em segunda instância. Na sua presidência, à frente do Supremo, foi aplicada essa jurisprudência. Ela, inclusive, teve uma mão firme para não deixar que a constitucionalidade fosse votada, para que não se mudasse a regra. E a ministra Rosa Weber, que votou pela manutenção da regra, mas, em tese, é contra. Então, são muitas as questões colocadas sobre a corte. Os ministros deveriam sentar ali nos bastidores e fazer uma reunião administrativa daquelas de descarrego que eles fazem de vez em quando, quando a coisa fica muito dividida, e votar uma pauta, uma pauta guia que decida essas questões. Não é de todo absurdo nem obscuro que a corte constitucional de um país pare e analise certas questões guia e aí decida, mesmo que em contraposição ao que ela já houvera decidido antes, porque, afinal, são questões paradigmáticas que dizem respeito à aplicação do direito como um todo. Mas é importante que o faça sem ficar terdiversando e sem ficar esperando maiorias de ocasião para decidir. José Chamove. Vai lá, José. Rapidinho. Eu acho também que a Vera tem razão que tem que decidir certas coisas. O que me incomoda mais no Supremo não é o fato de decidir, mas a forma como decide. Essa questão que pode levar agora à anulação de sentenças, nós estamos julgando processos só na Lava Jato há cinco anos e meio com essa regra. Já foi discutida no TRF4, lá em Porto Alegre, já foi discutida no STJ, e ninguém questionava. Foi discutida, inclusive, no Supremo. Tem ali um HC que foi julgado pelo próprio Gilmar Mendes e que tratava disso e não houve alarde ali, não houve revisão de sentença sem nada disso. Agora, porque a Lava Jato está sob questionamento, você fica encontrando pelo em ovo para questionar investigações. E essa questão da prisão em segundo grau, segunda instância, ela já foi discutida uma, duas, três, quatro vezes. Nós vamos agora para a quinta discussão. Então, é uma coisa meio oportunista. Vem numa hora em que a investigação está sob ataque. Você pode até questionar procedimentos individuais, mas não pode questionar o êxito da operação como um todo. Punam-se os transgressores e preserve-se o esforço anticorrupção. Não parece ser essa a direção do Supremo Tribunal Federal.